Nós já temos, então, a matriz X, temos a matriz Y, nos falta agora a soma quadrática do erro puro e os gaúl de verdade da soma quadrática do erro puro. Então, vamos voltar um pouco para o Excel. Nós temos aqui os experimentos 5, 6 e 7, vou pintar em amarelo, eles são réplicas, são triplicadas do ponto central. Lembrando que esses experimentos foram feitos em uma aleatória, então, no ponto central nós temos as duas variáveis normalizadas em 0 e 0. Então, para a gente calcular a soma quadrática do erro puro, inicialmente é preciso calcular a média dessas três réplicas no ponto central. Então, vou usar aqui no próprio Excel a média das três réplicas no ponto central e eu vou calcular o erro ao quadrado, ou seja, a diferença entre o valor real menos a média, fixar a média, elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui as diferenças ao quadrado para cada um dos valores que foram feitos e depois, então, eu posso calcular a soma quadrática do erro puro, que nada mais é do que a soma desses quadrados. Então, a soma quadrática do erro puro, 9,31, foram feitas três réplicas no ponto central, o grau de liberdade, ponto central, 3 menos 1, 2 grau de liberdade. Então, a soma quadrática do erro puro, 9,31. Vamos voltar, então, para o MATLAB. Vamos copiar a linha de comando do regression to. Vamos colar. E nós temos aqui, inputs, 3x, que já está pronta, y, que já está pronta, soma quadrática do erro puro, 9,31, grau de liberdade do erro puro, 2. Então, eu vou dar enter. E dois gráficos aparecem no MATLAB. O gráfico 1, que está aqui, vou aumentar um pouco. E o gráfico 2, que também está aqui, eu vou aumentar um pouco. O gráfico 1 nos dá a média quadrática dos parâmetros que foram calculados. Então, nós temos aqui a média quadrática da regressão, esse quadradinho azul, média quadrática do resíduo, a bolinha vermelha, média quadrática da falta de ajuste, desculpa, média quadrática do erro puro, o triângulo azul, e a média quadrática da falta de ajuste, o triângulo vermelho. Então, reparem que a média quadrática da regressão é muito maior do que o resíduo, o que é muito bom. E a divisão da regressão pelo resíduo nos dá o valor de f, que está aqui, o valor de f, dá a ordem de 50 e... alguma coisa, 53. 53 é o valor de f quando eu divido a regressão pelo resíduo. Quando eu divido a falta de ajuste pelo erro puro, eu tenho o valor de f da ordem aqui de cerca de 1, entre 1 e 2. Então, esses dois gráficos nos estão mostrando que essa regressão é muito significativa, né? Reparem, o valor do f do primeiro f é muito alto e o valor do segundo f é muito baixo. Só que nós precisamos, então, comparar esses valores de f, esses valores de f tabelados, com os valores de f calculados, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo.